Como saber se alguém te bloqueou no TikTok? Vamos lá, olha só, eu tô aqui na conta. Aí você vai entrar na conta da pessoa, tá? Vamos lá, vou aqui clicar em início e vou clicar aqui em cima em pesquisar. E vou colocar o nome da pessoa. Aqui no caso eu pesquisei e a pessoa apareceu, tá vendo? Então quer dizer que não tá bloqueado. Agora eu vou bloquear, eu tenho essa outra conta aqui. Eu vou bloquear a minha conta principal e vocês vão verem aqui, ó. Vocês vão perceber que não vai achar, hein? Ó, vai entrar normal aqui, entrou normal, certo? Vou agora mostrar pra vocês quanto tá bloqueado, hein? Troquei de conta aqui, ó. Entrei nessa aqui, deixa eu bloquear lá pra vocês perceberem. Ó, bloquear, bloqueei, tá? Olha só, tá bloqueado. Agora eu vou voltar lá na outra conta. Ó, pesquisei aqui. E não aparece, tá, gente? Não vai aparecer o arroba da pessoa aqui. Você pode escrever igualzinho, gente. Igualzinho, igualzinho. Não vai aparecer. Se, por exemplo, você entrou aqui nos vídeos que você curtiu aqui e tal. Ah, tem um vídeo da pessoa. Não vai aparecer, gente. Vai sumir tudo. Porque você foi bloqueado, né? Então perde acesso a tais coisas do perfil da pessoa. Então é isso. Você não encontra a conta da pessoa. Ah, não tô encontrando a conta de tal pessoa. Provavelmente você tá bloqueado. E se você entrou aqui nos vídeos curtidos e sumiram. Pois é. Mas pode ser também que a pessoa desativou o perfil dela. Se você tem duas contas ou... Ah, pede uma outra pessoa. Ah, joga a arroba de tal pessoa pra verificar pra mim. E aparecer é porque a pessoa te bloqueou mesmo, tá, gente? Mas pode ser que a pessoa também... Ah, desativei o TikTok por um tempo. Enfim, exclui o TikTok. Não sei. Vamos deduzir isso também, tá? Então é uma hipótese, tá? Se não apareceu o perfil da pessoa, Provavelmente ela te bloqueou. Provavelmente, tá, gente? Porque podem ter outros fatores aí. Mas geralmente é. Eu verifico dessa forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho